Olá meus amigos do canal do Fabão, estamos aqui de volta com o desafio do travessão, mas antes de começar o vídeo, já aperta o botão de inscrever, com o dedo do like, compartilha com os amigos que hoje o vídeo está toque com uma novidade para vocês, hoje o desafio é chute no alvo, isso mesmo, então vou estar explicando para vocês como funciona. Pessoal, o desafio vai explorar da seguinte forma, esse aqui mais esse aqui, 30 pontos, vale 30 pontos, este vale 20 pontos e os dois de baixo vale 10 pontos, então a chance de acertar é ruim, é muito mínima, tem que ser na sorte, e por isso o desafio de hoje, quem acertar primeiro vai ganhar a partida, então vai fazer 5 chutes cada, e quem acertar primeiro vai ganhar a rodada, então galera, bora ir para o vídeo. Pessoal, já ficou complicado, eu quero acertar isso, eu quero acertar o de 30, é o mais só, nossa rapaz, por pouco hein, vai, só, terceiro chute, e nada. Esse desafio é complicado hein. Pessoal, para nós amadores, que nem eu e o Josué, é na sorte, é na sorte, para quem é profissional, é muito difícil né. É verdade. Mas para nós amadores, é na sorte. Na verdade, a gente teve essa ideia de fazer né, com o uso dos pneus ali, para ver como é que sai né. Mas por enquanto, nada ainda né. É, por enquanto, nós estamos fazendo esse desafio só, quem sai da primeira, porque é o primeiro desafio, é bem complicado hein. Nossa, onde foi? Vamos lá, que é o último chute. Nossa, aí passou bem perto cara. Nossa, aí vem mais perto. alta Pessoal, um grande ganhador Como você viu no vídeo Ele bateu no pneu E entrou Então ele teve a sorte Como eu disse pra vocês O desafio era que quem acertasse a primeira no 5 chutes Ganhava Então fala aí meu ganhador Exatamente, o que aconteceu Foi na hora que eu comecei a chutar Mas na verdade eu estava fazendo um chute forte Ao invés de eu chutar Um pouquinho mais fraco Eu estava chutando forte Aí eu reduzi a força do meu chute Na verdade não foi muita mira Um pouco foi sorte mesmo Aí acabou acertando aqui Na verdade bateu na lateral do pneu Depois que ela entrou Então na verdade eu achei que ia acabar errando Mas deu certo e acertei Ficou bem legal É, o primeiro ganhador do desafio Do chute no alvo Exato, exatamente Galera, se inscreva no canal Obrigado por assistir até aqui Muito obrigado Pela paciência E até o próximo vídeo Valeu, até a próxima Aplausos Aplausos Aplausos